Eu me lembro que um amigo meu uma vez falou assim, Ana, gambá anda com gambá. É exatamente isso, por isso que eu digo que não existe escola ruim. A gente procura uma escola de acordo com o seu perfil familiar. Então vamos lá, o gestor, ele tá com medo de perder aluno e tá permitindo que os alunos façam de tudo. É lógico que com essa atitude ele está atraindo alunos sem limite, que os pais não querem gestão na cabeça, que pode fazer o que quiser. E a tendência é os bons caírem fora e os ruins, realmente aqueles que não querem saber de nada, ficar ali só pra atormentar e vida que segue. Agora, se o diretor fosse uma pessoa firme, que quisesse moralizar, que quisesse realmente preocupado com o ensino, aquele aluno que é ruim, ou ele mudava o comportamento dele, ou ele ia pedir pra sair, gente. Então isso é uma coisa lógica. Então, gente, infelizmente, professor, a culpa não é dos professores. A culpa é da gestão escolar. Fazer o quê? Você que se faz emprиса? Obrigado.